Eu tenho três Jogos Sul-americanos, Jogos Sul-americanos de 2002 no Rio de Janeiro, qual conquistei medalha de ouro, Jogos Sul-americanos em 2006 em Buenos Aires na Argentina, também fui ouro, e os Jogos Sul-americanos em Santiago no Chile, aí eu fui medalha de prata. Meu nome é Natália Falavinha, do Taekwondo, e esse é o meu suma. Os Jogos Sul-americanos, ele pode até ser o primeiro degrau de uma construção olímpica, e um evento talvez menor, de menor tamanho, mas é ali que você começa a entender a construção do que é o time Brasil. Para muitos, é a primeira vez, a primeira experiência com o time Brasil, e hoje o Brasil tem uma responsabilidade de ser o favorito, e isso os atletas entendem bem. Então, é uma competição que, por mais que ela seja sul-americana, eu sempre encarei com muita responsabilidade, eu sempre encarei que ali era o momento de poder mostrar e poder consolidar mais um título, ou, no caso, a minha dominância dentro do continente, dentro do sul-americano, e depois você vai subindo esses degraus pan-americanos até Jogos Olímpicos. Foi a primeira vez que eu usei o uniforme do time Brasil. Eu me lembro que era uma competição que havia o risco de não acontecer, e o Brasil pegou a competição um pouco antes e conseguiu distribuir, fazer as sedes. Eu tinha 17 para 18 anos, eu estava fazendo a transição do juvenil para o adulto, Então, ainda era caloura na seleção adulta. Foi a primeira vez, por exemplo, na minha carreira que eu tive um evento televisionado. Era muito distante da realidade que, quando a gente viajava por eventos da Confederação, foi uma experiência, assim, um divisor de águas. Na segunda edição, em 2006, eu já vinha de uns Jogos Olímpicos, de um campeonato mundial, então eu era campeã mundial, então eu assumi um pouco mais o papel de protagonista mesmo, não de promessa, mas de uma das principais atletas dentro da seleção. E, além disso, após encerrar a competição, eu fui selecionada para ser a porta-bandeira e levar a bandeira da delegação brasileira na cerimônia de encerramento. Então, foi um momento muito especial. Sempre quando acontecem essas coisas que são paralelas ao seu evento, mas que são muito importantes e têm um significado grande para uma missão, é um momento muito especial também. Um, dois, três, Brasil! Eu já era um atleta bem mais consolidado, né, 2014, foi a minha última competição, depois disso eu não consegui competir mais, eu tive que encerrar minha carreira, eu tive algumas lesões. Então, acabou que eu não sabia que aquele momento ia ser o último momento competitivo, então eu guardo com muito carinho, assim, ali eu tinha já uma bagagem muito grande, já tinha jogos olímpicos, três jogos olímpicos, mas todo momento que você veste o uniforme do time Brasil, que você representa a sua modalidade junto a outras modalidades, que você representa o seu país, é sempre muito especial, é sempre muito diferente e vai além da sua própria modalidade, ou só do seu evento esportivo. Como eu participei de três, em três momentos distintos, né, no meu começo de carreira, no ápice da minha carreira, e também já fazendo o encerramento, eu consigo ver a diferença, ver a carreira que eu construí em vários momentos. Então, no primeiro, você chega e é tudo novo, você não conhece ninguém, no último, já conhecia toda a equipe do time Brasil, quem era o Fizz e o Márcio, você já está muito mais dentro desse ambiente, então, eu acho que é isso, os Jogos Sul-Americanos é uma porta de entrada para você entender esse universo. Você começa a ter um gostinho de, eu quero mais, eu quero subir, eu quero crescer. Dali em diante, não parei mais durante praticamente 12, 15 anos, 20 anos, defendendo o time Brasil.